Pessoal, tudo bem com vocês? Da Vila Casa Cheia aqui, aonde? Vocês estavam vendo, né? Olha o fundo aí das imagens. A gente está aqui na Cinelândia, no centro do Rio, onde você está vendo de fundo o Teatro Municipal. Quero dizer para vocês que esse é um dos monumentos mais famosos do Rio de Janeiro, principalmente aqui do centro do Rio. E da Vila Casa Cheia hoje trazendo para vocês essas imagens aí com o nosso cinegrafista Marcel Popular, mostrando tudo para vocês. Agora eu tenho uns pontos negativos aqui desse passeio, Marcel. Quais são? É onde, por exemplo, a gente está andando desde o centro da Presidente Vargas, por exemplo, e a gente não vê comércio, geralmente comércio aberto, né? Geralmente, como o pessoal já tem visto nas grandes mídias, os comércios geralmente fechando, né? Fechou, aí o prefeito vai que a gente venha para o centro, as pessoas vêm mais para o centro. Eu estou aqui revoltado, porque a gente não achou um bar aberto para a gente beber alguma coisa, garganta seca. Então é uma reivindicação séria. É verdade. Que a prefeitura tome mais providência para abrir comércio, abrir bares, abrir coisas. Pelo amor de Deus, gente, é muito ruim esse negócio. Mas tudo mais, está tudo maravilhoso. Quer deixar um grande beijo para vocês. E conheça o centro. Mas traga a cerveja no cooler, tá? Porque é para beber aqui. Maravilhas! A Vila Casa Cheia é aqui na Sinalândia, no centro do Rio, com o Teatro Municipal. Curte o vídeo, hein? E aí E aí